A solenidade de posse de Renato Haddad aconteceu na Associação do Comércio e Indústria de Araraquara-CIA e contou com a presença de empresários e autoridades. O deputado estadual Roberto Massafera compareceu ao evento para prestigiar a reeleição de Haddad. Araraquara vive um bom momento, mas o estado de São Paulo vive, a nossa região vive e nós também vivemos. Mas é preciso saber aproveitar esses bons momentos. Nós temos tido boas conquistas pelo prefeito Marcelo Barbieri, com a ajuda do Dimas Ramalho, que agora é nosso conselheiro no Tribunal de Contas. Mas aí estamos com a Randon, estamos aí com a JBF do álcool, da álcool química. Grandes empreendimentos na área habitacional, Barbieri tem conseguido mais de 5 mil unidades para a população de baixa renda. E isso tudo ativa a economia, gera emprego, gera trabalho e gera receita. E o mundo hoje é um mundo de negócio. E quem não entender isso vai ficar para trás. E acho que aqui em Araraquara, a Associação Comercial, o prefeito Barbieri, nós entendemos. Nós estamos inseridos nesse mundo moderno de negócios. O prefeito Marcelo Barbieri também esteve presente e comentou sobre o momento em que a cidade vive economicamente e elogiou o trabalho de Renato Haddad à frente da CIA. O Renato foi um excelente presidente, tanto que está sendo aprovado por unanimidade, não teve nem disputa, a CIA nos últimos anos vinha tendo uma disputa. Isso aprovou o trabalho dele, comprovou que ele foi um grande presidente. E nós estamos felizes com isso, porque quem ganha é Araraquara. Nossa cidade, nesse momento, precisa de muita união para esse momento que nós estamos vivendo, pelo desenvolvimento que nós vamos ter e estamos tendo. E a presença da CIA é fundamental nesse processo. E agora nós vamos conversar com o Renato Haddad, empresário e secretário da Cultura que segue por mais 3 anos à frente da Associação Comercial Industrial de Araraquara. 3 anos de muito trabalho, né Renato? Agora tem mais 3 pela frente. Temos mais 3. Realmente uma proposta agora chegando com mais inovação no sentido de administração da entidade. Vamos fazer parceria com as universidades. Estaremos trazendo para cá uma faculdade de administração e uma faculdade de economia. Vamos fazer um instituto de economia e vamos trazer também uma empresa júnior para poder tabular alguns dados que economicamente vão ser fundamentais para o próprio desempenho da associação e da economia local de uma maneira geral. E vamos conversar também com o Dimas Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dimas, aí o Renato Haddad assumindo por mais 3 anos a presidência da Associação Comercial Industrial de Araraquara e anunciou algumas novidades. Araraquara está crescendo e precisa continuar com um bom trabalho. Sem dúvida a eleição do Renato vai nesse sentido. Araraquara é uma cidade que tem crescido serviço, comércio, indústria, muitos investimentos novos. O Renato reeleito. Com certeza a própria participação das pessoas aqui nesse evento que a TV Ara cobre mostra a importância que tem a associação comercial aqui para Araraquara. Tenho certeza que ele vai saber tocar para frente a associação nesse momento novo de Araraquara que todos os índices da nossa cidade é o município que mais cresce, um dos que mais gera emprego e estamos às portas de receber duas grandes empresas. Eu acho importante estar aqui presente nesse momento. Acho que é o momento de comemorar primeiro porque o Renato continua à frente da associação comercial de forma inédita inclusive, tendo em vista que ele foi candidato único, ou seja, não houve uma disputa no pleito pelo cargo da presidência, dando uma demonstração clara de que o desempenho do Renato nos últimos anos veio de encontro à expectativa dos empresários da nossa cidade, do setor produtivo e econômico da nossa cidade. Então eu fico muito feliz primeiro porque o Renato é um grande líder, é uma pessoa do qual eu tenho um carinho especial é uma pessoa que demonstrou à frente da associação comercial toda a sua capacidade, sua competência a sua forma de buscar parcerias com o município no sentido de fazer com que a associação se aproxime cada vez mais da sociedade araraquarense. Poder vê-lo novamente dirigindo essa entidade nesse momento tão importante da nossa economia onde a prefeitura anuncia grandes investimentos, onde grandes empresas escolhem Araraquara para aqui produzir e ajudar o crescimento e o desenvolvimento da cidade é muito legal, é um momento de muita alegria, quero desejar ao Renato muita sorte que ele desempenhe aqui na associação muito melhor do que foi na primeira porque a primeira já foi um sucesso, então se ele conseguir ser melhor do que a primeira eu tenho certeza absoluta que quem vai ganhar com isso é o povo de Araraquara e a nossa cidade.